Bom dia, meninas e meninos! Tudo bem com você, meninas e meninos? Por aqui estamos bem, graças a Deus, gente! Mais um dia de rotina aqui na casa da Maroca. Oi, filho! E aí, meninas? Por aqui Maroca está frio, tá? Já vou logo alertando. Tô parecendo um pica-pau, pinga-pau, pinga-pau. Nariz tá entupido, mas é aquilo, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa ganhar nosso dinheirinho pingadinho, mais aquele dinheirinho que vem, né, gente? Pinga-pinga-pinga e vem. E também vocês estão acostumados com os vídeos aí, né, gente? Vamos que vamos, não pode ficar sem gravar, não, né? Ontem, gente, acho que até febre eu dei, só já dei. Ai, meu Deus! Mas é resfriado mesmo, gente. É resfriado. E eu, quando resfrio, eu logo entupo, fico logo com o nariz entupido, né? Esse negócio de Heitor Lucas tem esse problema de rinite, de coisa, eu tô achando que até eu tenho essas coisas, mas não, não tem não, não tem não. Só a gente tem poder. Xô, xô, xô doença. Mas, gente, é aquilo, né? Quando a gripe vem, hoje eu teria que ir na igreja, nem vou, gente. Nem hoje, nem amanhã. Acho que só vou no domingo mesmo. Porque eu sei que é gripe, gente, ó. Tô sentindo paladar, tô sentindo olfata, tudo direitinho. Tá olhando tudo. Lá vou na chique, não tomar café. Entendeu? Não tô com nenhum sintoma lá daquela praga, que vocês sabem o que que é, não. Graças a Deus. É só mesmo resfriado. Mas, né, gente? A gente pode também, né? Colocar mais ninguém em risco, né? Tem doce, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu estou muito feliz, graças a Deus, gente, conseguimos comprar o guarda-roupa. De mariá, tô muito feliz. Gente, fui na loja, rodei a loja, vocês viram, achei o guarda-roupa. Voltei lá pra comprar. Gente, Deus fez de uma maneira. Sim, gente, Deus. Que não me deixou comprar. Voltei lá ontem à noite, saí daqui já. Porque o centro fecha aqui seis horas. Mas eu voltei lá, gente, cinco horas. Tava tudo fechando, gente. Nem clientinha, mas lá na Magalu. E aí, gente, resumindo, tô procurando açúcar pra me adoçar meu café. Resumindo, não consegui comprar, tá? Não consegui comprar o valor do guarda-roupa que eu vi. Cheguei lá, já não era mais aquele valor, sabe? Porque era produto de aplicativo mesmo, né? É como se eu tivesse um aplicativo Magalu comprando pra mim. Então, tava vindo um frete. Ih, Jesus. Pronto. Tava vindo um frete. Resumindo, gente, olha. Não consegui comprar. Gente, cadê o açúcar? Não consegui comprar. E vim pra casa. Quando chego em casa, gente. Quando eu abro o aplicativo da Casa Bahia, lá tava o guarda-roupa. Outro guarda-roupa. Muito melhor que o guarda-roupa que eu ia comprar. E, gente. Eita. Muito mais barato, vocês acreditam? Vocês acreditam? Ficou menos do que o valor que eu ia comprar. Resumindo, gente, o guarda-roupa está comprado. E o guarda-roupa que eu ia comprar aqui na loja física. Porque ela ia ser pelo site do mesmo jeito. Ia chegar em 18 dias. E o guarda-roupa que nós compramos ontem, gente, vai chegar em 6 dias. Então, semana que vem, o guarda-roupa vai estar aí. Em nome de Jesus. Vocês já viram, né, gente? O quartinho. Só tá com a penteadeira montada. E, assim, gente. Ela ontem foi dormir, gente. 3 horas da manhã. Arrumando a penteadeira. Ela levantava. Ela baixava. Mano, hoje é escola. Tá, filho. Tá bom. Porque você falou que a gente vai chegar em casa não. E, assim, pra seu pai chegar, vai ter o seu chocolate. Você quer um suquinho com um pão, com torradinha. Toma um suquinho com torradinha. Ó, tem pão. Hoje não, gente. Graças a Deus que em casa sempre tem fartura. Deus é fiel. Mas tem outro Tiago do Pogô lá, né? Foi nosso aniversário de casa aberta. Comprou o bolo. Deixa eu botar o nome desse aí. Ó. Comprou o bolo. Comprou a torrada. E comprou esse pão maravilhoso, gente. Que é pão de queijo. É queijo por cima. Pão de Nutella. Ai, hoje. Hoje. Ai, Adam. Tô com a gente só não. Você tá usando a minha. Olha só. Olha a audácia dele. Não, mas foi do Lucas. Eu botei o bolo de Nutella aqui, ó. Tô com toda a pão. Olha a audácia. Sabe aí. Até dentro da minha xiclinha que mamãe me deu. E a guarda brinquedos. Vocês acreditam? Mas voltando ao assunto. Que eu sou dessa. Tô falando a mesma coisa. Sei que isso até cansa vocês aí. Mas eu sou assim. É maroto. É assim. Tô com todo o assunto. Vou pra outro mesmo tempo. Desde pequeno fui assim. Não sei porquê. Tá voltando ao assunto. Já é de propósito. Tá? Aí mariar. Ontem. Aí arrumou, gente. Já a penteadeira dela. Aí só tem a penteadeira. Só tá com a penteadeira no quarto arrumada. Não tem mais nada. Tem o cama. Não tem guarda-ruta. Eu não vou poder me pentear. Tá me penteando na varanda. Levar o rosto dele pra varanda. Então é isso, meninas. Só vitória. Vamos que vamos pra mais um dia aí. Que Deus abençoe a minha e a tua vida. Em nome de Jesus. Então, meninas. Amor. Passou aqui, ó. Deixou umas coisinhas. São comprinhas de reposição, gente. Um leite. Boca, boca, louca. Aí trouxe uma manteiga. Aí trouxe o suquinho de Heitor Lucas, né? Del Vale. Aí aqui trouxe garavita pra Heitor levar pra escola. Iago. Hoje é o último vídeo de aula dele. É, filho. Trouxe Yakutizinho. Ó, do Batman, então, Lucas. Ó, o Batman cachorro. Ó, trouxe mescal. Você deu o valezinho. Trouxe... É, eu não fico super mesmo. Biscoitinho piraquê. O biscoitinho de receio. Sim, filho. Vários desses. E trouxe o iogurte das crias. E trouxe, olha, você nem viu. Creme que ela tá doida querendo. Vai, esse aí mesmo. E trouxe o linguiçinho, gente. Fazer esse ebolado. O almoço. Aí eu vou mostrar pra vocês agora, gente, que ele trouxe o hortifruti. Gente, desculpa aí que eu tô com muita... Cansaço, sabe? Mas é porque eu tô com o nariz entupido. Mas vamos lá. Vamos tocando o barco. Vamos embora. Maroca não vai deixar a peteca cair, não. Peteca? Ai, meu Deus. Ó. Um pacote desse com 10 biscoitinhos. E vai chover. Vai chover. Meu irmão veio aqui me visitar. Falou aí pras meninas. Meu irmão Caleb. É o irmão mais novo, hein? Mãe, biscoito não ficou. Então é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês. Biscoitinho de sal, Maria. Eu falo biscoitinho de sal. Biscoitinho de milho. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, que ele trouxe também do hortifruti. O xodido no mercado. Esse negócio dele envolvido no quarto das crianças, ele chegava e ia direto pro quarto dessa bonita. Mas como vocês viram aí, gente, o quarto dela agora é só mesmo esperar o guarda-rota. Lembra! Não sei se pode, meu irmão. Mostrei no vídeo anterior. Ficou lindo, né, filha? Só não mostrei arrumado. Depois eu vou lá mostrar as meninas arrumadas. Tudo arrumadinho. Ah, de novo? Ah, outro. Iago. Iago tá com muito ciúme, gente. Ó, gente, aqui trouxe abóbora. Porque carciano. Menino, sucesso. Carciano. Aí aqui trouxe ano. Aí aqui trouxe, eu amo. Quando eu recebo uma sacola verde assim, gente, ó. De coisa verde. Gente que pede alface. Misericórdia. Enorme. Ó, alface. Comer muito alface, filha. Muito obrigada por você. É, o buquê de frufo. E aqui trouxe couve. Olha, gente, couve. Aí aqui, outra sacolinha que eu amo, é onde, quando tem vermelhinha. Vocês sabem que eu amo tomate. Tomate. Pra gente comer bastante calado. Tomate bailada. É. Couve frufo. Couve frufo. Limão. Couve frufo não, filho. Couve frufo aqui é caro, gente. Tem que ir lá no mercado comprar. Batata. Batata. E aqui, fruta que as crianças amam, né? Aqui é banana. É, eu gosto nada que eu gosto. Ó, nada que tá aqui você gosta? Sonso. Olha, gente, ó. Banana. A banana, se deixar aí, ela come uma dúzia de vez. Então, aqui, ó. E cebola, gente. Graças a Deus, gente. Ó, repondo aqui nossa dispensa, né? Nossa. Nossos celeiros. Que o Senhor nunca deixe faltar na sua mesa. O pão de cada dia. Que o Senhor nunca deixe faltar na sua mesa, né? A fartura, né, meninas? Porque, assim, Deus, Ele tá sempre nos provendo. Ah, hoje eu não posso comer uma carne vermelha, um bife, mas tem a linguiçinha. É outra coisa também que compõe também a carne. Que aqui em casa a gente faz de carne, gente. É o ovo, entendeu? Então, assim, Deus, Ele nunca... Eu quero te dizer, gente, que Deus, Ele nunca deixa faltar. Se hoje não tem a carne, se hoje, né, a carne que eu falo, carne vermelha, o frango, Deus vai dar a linguiçinha, Deus vai dar, é, é o que? O ovo, a carne de hambúrguer. Então, assim, esse é o nosso Deus, né? Nosso Deus é fiel. Então, meninas, é esse que é o nosso Deus, né? Agora eu vou esterilizar tudo, guardar tudo, passar um paninho nas coisas, né, e guardar. E graças a Deus, tô muito feliz. Gente, sabe o que me alegra é isso aqui, gente? Às vezes as pessoas, né, são tão, sabe, ligadas a outras coisas. O que me alegra é ter o que dá aos meus filhos, é ver o Heitor Lucas, que adora, né, gente? Adora quando eu chego com sacolinha, ter as coisinhas pra ele comer. A Maria também, que não tira os olhos do celular, mas também tá feliz. O Iago que fala, 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 não sabe nem o que tá falando. Tá indo pra escola, gente, o último dia hoje de aula, ó, Jesus. Tá, meninas? Então é isso. Agora eu vou guardar aqui e vamos que vamos. Te amo, filho. E tô, Iago, indo pra escola. Aí, meninas, ó, como é que Deus surpreende. Aí, agora movei e passou aqui de novo. E largou o quê, ó? Carne. Acabei de falar com vocês. Às vezes não tem carne, vai a linguiça. Eu vi a linguiça e falei, hoje é a linguiça, aí, ó. Deus vem e surpreende, ó. Carne vermelha. E, gente, é a carne que as crianças mais amam. É a carne moída, tá? Aí, o que acontece? Hoje, então, eu vou fazer a carninha moída, tá bom? É... E aqui, gente, ó. Colocou de cabeça pra baixo. É a nossa carne também, que eu amo, que é o ovo. Tá bom, gente? Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu... Tchau, mamãe. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Oh, oh, oh. Sobrevivi. Eu aprendi a ganhar. Perdendo, eu aprendi a subir. Descendo. Doeu, doeu. Meninas, durante a edição desse vídeo, eu achei tão lindo. Ah, esse sol que tá fazendo nesse, tá vendo? Esse... Sei lá, esse reflexo que o sol tá dando. Gente, mas eu achei tão lindo. Falei assim, vou chamar a atenção das meninas no vídeo. Olha que coisa linda. Aí, eu tô louvando, né? Mas como, sabe? Se o sol... Sabe? A gente sabe que é o efeito do sol, né? Mas eu achei demais. Vou até chamar a atenção das meninas. Como ficou lindo esse raio de sol aí. Como se o céu tivesse se abrindo. Muito lindo, meninas. Eu amei. Então, meninas, pra quem ainda fica, gente, a bagunça ainda do quartinho dela. Como falei com vocês, a gente já comprou o guarda-roupa. Aleluia. Só, gente, que tá pra chegar em seis dias, tá bom? Então, até chegar, montar. Então, o amor disso, gente, que esse guarda-roupa vai ver se... Paga o montador, gente. Porque ele apanhou pra montar a penteadeira. Né? Porque ele não tem, né, gente? Aquela maquinazinha, né? De montar. Que é a parafusadeira. Aqui, gente, ó. Continua assim. Porque o amor agora vai repassar o branco, tá? Mas embaixo dessa fita verde tá branco, tá, gente? Tá igual aquele cantinho ali. Ó, tá bom? E aqui, gente, está a penteadeira. Gente, que penteadeira linda. Cheia de marca de mão, né? Os meninos ficam aqui, gente. Toda hora aí sentam aqui. Olha. Aí ficam olhando aí. E água, então. Mãe, eu quero. Mãe, minha quarta bonita. Só Deus. Mas deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ó, ela é assim. Aqui tá a cadeira. Maria mesmo que montou a cadeira, gente. Que linda, gente. Aí aqui, ó. Ela tem duas... Duas gavetinhas, né? Ela já arrumou também a gaveta. Eu fiz um tour por ela vazia, né? Mas aqui, gente, ó. Já tá tudo arrumadinho. As coisinhas dela. Perfume. Ó. Lá ficou a mala dela. É, filho. Lá embaixo ficou a bolsa. É, meu amor. Ai. Ó, gente. Lá também as coisinhas dela. Tá vendo? Deixa eu ver. Deixa eu ver mostrar. Tá bom, filho. Daqui a pouco você senta. Ó. Aqui na gaveta, ó. Ficou essa caixinha de música aqui. Que tem as pulseirinhas dela. Aí essa caixinha aqui foi do casamento da minha prima, Cintia. Eu acho tão fofinha. E dei ela pra deixar aqui. Aí aqui ficou... E tem dentro? Nada não. Aí ficou o espelhinho. Aqui ficou as maquiagens, olha. A tia Tati também, meninas. Deu mariar um dinheiro pra ela comprar maquiagem, né? Aqui também tem algumas maquiagens que a tia Tati deu. Que a tia Tati só Jesus. Ela pensa em tudo, gente. E aqui, gente. Essa plaquinha de Deus que eu amei. Eu vou até comprar uma pra mim. Que eu amei. Achei é linda. Vou tá lá no meu quarto. Também. Esse coraçãozinho. E ficou essa plaquinha aqui. Que é porta-retrato. Que aqui é botar a foto das avós dela. Para aí, Toluca. Não. Não pode mexer, não. Ai, gente. O pior de tudo é essas crianças que querem ficar mexendo. Mas eu já vou colocar ali um prego ali na porta. Pra fechar por dentro. Fechar por fora. Aqui ficou. Gente. Mas tem aqui a cabelo. Limpar essa... Limpar essa coisa. Cabelada dois. Mas é que ela vai botar... Tem umas três escovas dessas. Ela nem sabe onde eu tá. Vou procurar. Tá, gente? Aqui, ó. Acende ela. Vou chegar pra trás pra vocês verem. Olha, gente. Que coisa linda. Agora tem que limpar o espelho, né? E ela, gente. Nem aí. Chega, Toluca. Não apaga. Sai. Vem. Gente, é porque é tudo novidade. Depois eles nem entram aqui. Eita. Chata. Depois eles nem entram aqui. Mas nem liga mais. É só novidade. Então, ó. Perfeito, né? Linda. É um sonho de toda princesa mesmo. E quem realizou esse sonho, né? Foi a nossa amiga Tati. Foi a tia Tati. Gratidão, amiga. Deus abençoe. Tia Tati. Deus abençoe muito sua vida, amiga. Não tenho palavras. A gente conversa direto. A gente pelo WhatsApp. E eu tô sempre ali agradecendo, sendo grata, né? Porque, gente, hoje em dia não é fácil você tirar um dinheirinho, né? Que é da sua renda. Que é pra gastar com a sua família. Com seus filhos também, né? Que ela tem, né? Filhos. E, sabe? Pra abençoar uma pessoa que ela nem, né? Não vê, assim. Não tem contato físico. Então, assim. Só pessoa mesmo, né? Com o coração muito grande. E desprendida também de valores financeiros, né? Tem pessoas que botam o amor muito no dinheiro, né? Que a gente sabe que realmente o dinheiro abre portas. O dinheiro realiza sonhos, né? Mas tem pessoas que se apegam tanto, né? Mas a Tia Tati, gente... Ela falou, amara que eu puder abençoar. Eu abençoo. Não faço questão de nada. Então, Tia Tati, Deus abençoe. Dá um beijo, Tia Tati. E é isso, meninas. Com o sonho aqui, essa penteadeira. E continuou sem guarda-roupa. Aí, gente. A penteadeira não vai ficar aqui, tá? Ela vai ficar naquela parede lá de frente pra cá, gente. Falei, filha. Essa penteadeira linda, escondida, aqui atrás da porta, praticamente não. Mas eu coloquei ali, por enquanto, porque tá com a tomada ali. Aí ela vai colocar ali, ó. A penteadeira. O guarda-roupa vai ficar nessa parede aqui. Porque é a parede neutra, né, gente? A guarda-roupa vai ficar aqui e aqui vai ficar a cama dela. Por quê? Ela ia colocar a guarda-roupa aqui, gente. Mas a guarda-roupa aqui ia tampar, né? Essa parede linda aqui que ela fez, né? Que o Tiago fez. Então, assim. Ela vai colocar a cama dela aqui. Aí coloca a cama dela aqui. E aqui a gente vai botar um nichozinho, um enfeitinho, sabe? Até comprar uma cabeceirinha pra ela também. Vem, Toluca. Mas aí antes de comprar uma cabeceira pra ela, a gente quer comprar uma cabeceira pra mim. Ai, gente. Mas só com essa penteadeira aí, o quarto já deu um tchão. Tá, gente? Gente, aí é o que eu vou fazer, ó. Eu mantenho a porta fechada, mas vou pregar um preguinho aqui, gente. Bem lá no alto, assim, ó. Meu amor tá até sudo de tinta. Vou pregar um preguinho lá no alto, pra as meninas não terem alcance, pra não ficar abrindo. Tá, gente? Então é isso. Vamos que vamos continuar aí esse vlog. Gravo um pouquinho, deito um pouquinho, depois gravo um pouquinho, levanto. Agora eu tô aqui organizando as compras, guardando as comprinhas. Agora eu vou passar, né? Um pano ali na bancada. Tirei as coisas aqui, o café da manhã, tudo. Levantei as coisas pra cima, agora eu vou passar vassoura. Olha, gente, como é que tá o chão. Essa é a verdade no Iclu, gente. Olha a sacola que chegou. Eu já joguei tudo no chão, agora eu vou passar vassoura e o mop. Já vou limpando tudo. Alguém que já tá usando a penteadeira, ó. Olha. Já tá usando. Ai, gente, alguém tira a Maria agora de frente desse espelho, meu Deus. Ai, tia Tati, só inventa moda, tia Tati. Agora tira ela agora de frente desse espelho pra ver. E zero e coxa. Ó. Vai não. Não vai arrumar a casa, não. Eu acho que você está de volta. Você vai me dizer onde você went? Todos os mensagens que eu senti com uma resposta. É assim, você vai me dar uma resposta. E você vai me dar uma vez que eu adoro. Eu não sei como você assume. Eu vou te dar a vontade de falar com a dor. O sorriso no seu cérebro. Porque eu sei que você está na sua raão. Eu vou te dar a vontade de falar com a dor. Você vai me dar a vontade de falar com a dor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E olha, gente, o que ela fez, ó. Arrumou o cantinho dela. Tá escuro, gente. A lâmpada aqui não coopera. E o rosa escureceu um pouco. Mas a Mô vai trocar a lâmpada aqui. Gente... Ai, tá louco-se. Ai, dizendo a ela que ela vai dormir aqui hoje. Então é isso, gente. Vou lá fazer janta e mostro você a nossa jantinha.